Olá pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o que acabou de chegar pra mim Meu cartão Wise, isso mesmo, eu tô aqui no Brasil, gente Eu tô fazendo esse cartão aqui pra futuramente, né? Quando a gente for embora já tem um cartão aí em outra moeda No meu caso, o euro, né? Gente, pra quem não sabe, o cartão Wise é um cartão multi-moedas O que isso significa? É que você tem uma conta que você pode usar em vários outros países Em várias outras moedas Por exemplo, eu tô no Brasil, certo? Eu faço a conversão, eu primeiro transfiro, né? Por exemplo, eu tenho dinheiro lá, né? Em reais Eu converto pra moeda, não é que eu quiser Mas a maioria das moedas que você vai precisar, você vai conseguir Por exemplo, euro, dólar Por exemplo, você trabalha aqui no Brasil Com uma empresa fora Ela vai te pagar em dólar Você recebe através dessa conta E você vai poder sacar no Brasil em reais, certo? Eu vou estar falando alguns tópicos aqui pra vocês Sobre esse cartão Wise, tá bom? Uma coisa que eu descobri, gente É que no Brasil aqui A gente não paga pra ter esse cartão, tá? Só que em Portugal Eles pagam As pessoas que pedem o cartão Pagam oito euros Eu não entendi Por que que lá paga E aqui não paga Mas enfim, né? A gente já paga tanta coisa no Brasil Pelo menos isso não paga, né? Pra quem esse cartão é viável, gente? Você vai estudar fora? Você vai precisar desse cartão? Você vai fazer turismo em Portugal? Vai fazer turismo em outro país da Europa? Você vai precisar desse cartão? Vai te ajudar muito? Você vai fazer suas compras no débito lá fora? Entendeu? Aqui também você vai poder usar ele, entendeu? Então você pode, na verdade, ter desde agora Ah, eu quero futuramente morar fora Você vai poder acessar essa conta aqui Usar aqui e depois usar lá Em dólar, por exemplo, em outro país Em euro, em outro país É... De sua preferência O que é legal também, gente Pra quem, por exemplo Quer juntar euros, né? Ah, eu não quero ficar colocando Deixar meu dinheiro em reais Ah, eu quero aproveitar que a moeda tá baixa Eu vou transferir Eu vou comprar euro Você vai ter essa conta Essa moeda em euro, entendeu? Ah, eu... Ah, nossa, agora tá... Eu quero comprar outra moeda Você vai poder comprar outra moeda Ah, eu tô fazendo um trabalho Igual eu já disse, né? Eu posso receber de outro país Entendeu? Então é super válido Ter uma conta multi-moedas, né? Principalmente pra quem trabalha Em casa, home office Como eu faço pra pedir esse cartão? Você primeiro tem que criar uma conta na Wise Eu fiz através do aplicativo, gente Achei muito mais fácil Eles vão pedir todo lá Os dados, né? Comprovante de morada Comprovante de residência no Brasil, né, gente? É... Seu RG e tal Tenha os seus documentos em mãos Tá bom, gente? Vai pedir pra tirar foto também Então, esteja arrumadinha Aquelas... Não, não precisa estar arrumadinha, não, gente Mas, é... E depositar R$25 Isso é o que eles pedem Para fazer o cartão Vai ter o link Pra você entrar direto Aqui, ó Na descrição do vídeo Vai por esse link aí Que daí você já faz a conta E já pede esse cartão Tá bom, gente? Pra mim, chegou em oito dias Eu tô num grupo Que algumas pessoas Demorou mais tempo pra chegar, tá bom? Mas tem outras pessoas Que já chegaram em oito dias Como o meu Tem gente que chegou em sete Então, depende da sua região do Brasil Acaba demorando um pouquinho mais Ou... Ou indo um pouquinho mais rápido É normal, tá bom? E não cobra tarifa nenhuma, tá bom, gente? Isso é muito importante Porque hoje em dia Os bancos, é... Que cobram tarifa Você pode também cortar Esse negócio de cortar... De pagar tarifa Não pague tarifa Você não precisa pagar tarifa Pra bancos, viu, gente? Porque a maioria das coisas A gente resolve não é de... Online Na internet Então não precisa Você paga tarifa Básica de serviços Isso daí tá ultrapassado E agora Como desbloquear o cartão, gente? Também não sei Eu vou desbloquear com vocês Eu tenho uma maquininha de cartão E eu vou fazer com vocês, gente Ó Vou mostrar aqui como que veio Deixa eu tampar aqui meu... Meu endereço Aqui tá o endereço, gente Aqui tá o quê? Você também pode efetuar pagamentos com... Apple Pay e Google Pay Atendimento em português Disponível 24 horas por dia Olha, gente Atendimento 24 horas por dia, ó É... Veio assim Ó Daí você abre aqui Gente, por causa da luz azul Vai tá neon meu cartão, ó Mas é verde, tá, gente? Não é neon, não Opa, e eu mostrando no... E eu mostrando aqui, ó Ei, o cartão da sua vida global chegou O Cartão Wise é a melhor maneira de viver Você viver uma vida internacional mais barata e prática Com ele você pode realizar compras no mundo todo Viu, gente, ó Aproveite Aproveite que o link tá aí Já se inscreve no canal também pra ajudar e fortalecer o canal, beleza, gente? É... Conta global com mais de 50 moedas Quem que vai usar 50 moedas, gente? Eu acho que é mais dólar É... Euro, né? Pra quem... Igual eu Vou... Ainda vou voltar pra Portugal Euro E real, né? Dados bancários internacionais Você também pode transferir pra outra conta Em outro país, tá bom, gente? Através do Wise Saque internacional sem custo Convide seus amigos Para uma vida global com o Cartão Wise Vocês estão convidadíssimos Agora... Deixa eu aqui tampar meus dados, né? Aqui, ó Olha que lindo, gente Tá neon, né? Até vou parar assim pra fazer a capa, gente Peraí Essa vai ser a capa aí da... Do YouTube Vou falar pra vocês Sobre a vantagem de ter um cartão Wise Por exemplo O IOF é cobrado 1,1% Certo? Outros cartões É cobrado 6,38% de IOF É muita diferença, gente É quase 7 vezes a mais Então Tá aí uma economia enorme Que você vai fazer Mas isso, gente É pra cada transação, tá bom? Não é assim Tipo Ai, vai ser cobrado Ao total De todas as transações que eu fizer Cada transação é 1,1% Assim como os outros cartões também Tá, gente? Que é cada transação Que no caso Dos outros cartões 6,38% Que eu acho Ó, nós também devemos falar, né? Sobre também a desvantagem, né, gente? Porque nem tudo na vida É vantajoso, né, gente? Nesse caso São dois saques mensais gratuitos Os demais são cobrados, tá bom, gente? Então nem tudo é mil maravilhas, né? Mas Comparado com outros cartões, né? Que é sempre pago É super vantajoso a Wise, né, gente? E 1.400 reais Tipo Que você pode tirar Equivalente a moeda estrangeira, tá? 1.400 reais Daí você tem que fazer a conversão Quando que dá isso Na outra moeda Tá bom? Então daí tem Suas vantagens e desvantagens, né, gente? Enfim E é aceito Em várias lojas Lojas Supermercados Em todo lugar do mundo Em Portugal No Brasil É super vantajoso É super vantajoso Ter esse cartão, gente Então faça seu cartão Não perca tempo É super fácil de fazer E você não tá pagando nada por isso, entendeu? É um cartão que você vai ter a mais E é acessível em outras moedas Que é super legal, né, gente? Eu mesma já tô fazendo a conversão Pra euro Pra eu guardar meus euros Porque Aproveitando essa baixa aí do euro É isso Como desbloquear? Como eu vou desbloquear? Vou desbloquear com vocês aqui Comigo Se você for master, tá? Chegou o cartão master pra você Porque o meu é Visa Tá vendo? O meu é Visa Se chegou o master Você tem que ir no aplicativo Daí você vai lá em contas Você vai lá ativar cartão E digitar seis números Seis dígitos, tá bom? Pra desativar seu cartão Agora, se o seu é Visa Você vai ter que fazer uma compra A sua compra Apesar de ser dinheiro que está lá Vai ser no crédito, tá? Tem a opção crédito Você tem que falar assim Olha, passa no crédito pra mim Mas vai tá passando no débito Que você tem dinheiro lá, tá bom, gente? É meio esquisito Mas é parecido com o cartão Quem tem pague seguro Igualzinho, entendeu? É essa a opção Então vamos lá Ó Já liguei aqui Conectei, ó Na maquininha No Wi-Fi Que eu tenho aqui em casa É... Daí, ó Colocar aqui Vou colocar um real Tá, gente? Só pra desbloquear mesmo Crédito À vista Tá vendo? Ó, crédito à vista Ou parcelado No meu caso Crédito à vista Daí Digite a senha Segredo, gente Segredo É segredo Tá, agora vamos ver Processando A gente vai ver junto, gente Ó Ó lá Aprovado, gente Já desbloqueei meu cartão Já posso usar Em qualquer lugar do mundo Que eu for É muito prático, gente Por exemplo Você tem lá Ah, você tem reais, certo? Um dia que tiver boa Cotação Você vai lá Converte pra euro Entendeu? Você vai ter Seu dinheiro Salvo em euro Entendeu? É muito prático, gente Eu super recomendo O link tá aqui abaixo Pra quem quer, tá? Retira o cartão Ó Recibo A maquininha que eu tenho aqui É da Samap Então já tá desbloqueado, gente Eu posso usar onde eu quiser Entendeu? Aqui no Brasil Lá fora Em Portugal Uh No Estados Unidos Entendeu? Então eu posso usar Em qualquer lugar Praticamente do mundo, né? É Apesar de poucos países A gente querer ir Conhecer, né? A gente não quer conhecer O mundo inteiro Tem gente que quer, né? Eu não quero conhecer O mundo inteiro E é isso, gente Quem gostou Dá aquele like E ajuda o canal Aí a crescer, gente Me segue lá no Instagram Vou deixar aqui, ó Me segue aqui no Instagram Eu vou gostar de você ir lá Curtir minhas fotos Mandar um recadinho pra mim Se gostou desse vídeo Se tirou a sua dúvida Ajude aí eu a crescer Lá no Instagram também, tá bom? Beijinhos Fiquem com Deus Tchau